E o Malaranida e a família Kikida E a família Kikida E a família E o Alex E a família Olá, Alex. O que você quer ver? Alex, você quer ver? Eu sou Mary, você quer ver? Aqui você quer ver? Aqui você quer ver? Ok, vamos lá. Oi, você quer ver... Se você quer ver se... Você quer ver se... Você quer ver... Eu não sei se... Eu quero ver... Mas o que isso vai a fazer? Você tem informação para você, né? Eu tenho a ver com o Facebook, porque é o dia que é um dia. Vem, o mensagem de frente está mais. Cinta, vc, o mensagem de você. Alerta! A possibilidade de um aumento de intensidade moderada e forte é um risco de desastres de morrego. Agora, ele tem que ter feito um documento importante para nós, a cual é que eu souber prazer numeral. Ei, você não vai abrir? Você vai abrir? Não vai abrir? Tem que falar em casa. Ei, ei. No DMZ, não vai abrir? Nós não vai abrir o DMZ e não vai abrir? Vamos lá. Oi. E aí, a gente vai falar com a gente, tem número de contatos de bombardeio, PNTL, ambulância, EDTL e cruz vermelha. A gente vai ter uma casa, tem que ficar em casa. Eu sei que a gente vai falar sobre o MursiTV, Facebook, e o TikTok, e a gente vai falar. Hum, não sei o que é. Ah, eu sei que a gente vai falar sobre o MursiTV, a gente vai ficar muito mais feliz. Estrou um barulho, só que a gente não puder. Eu vou, eu vou, eu vou... Mas, eu vou colocar a foto de uma empresa que eu fiz reserva. Eu vou colocar a sua empresa aqui para a primeira vez. Uma primeira vez. Uma câmera que você... Uma das horas de novos. Uma das horas de novos. A tela. Uma das documentas. Ai, isso é um colinante para ter uma vaca. Depois, quando o bê-se é o Ituang, ele vai para a capela também para o Ituang. Mas, cuidado! Também uma cota e a raiva com a bota. Dia que ele se ameaça em uma oi, também não segura ele. Hum, a pessoa não entende. Obrigado.